Então pessoal, esse é o último, 5, aí ó, catch, grab, isso aí, aí esse cara matou aqui, só pegar esse último coisinha aqui, ó, grave, grave alguma coisa, grave rubber, isso aí. E aí galera do YouTube, beleza? Então aqui é uma nick de BR, de GVIRUSBRAZIL, e a gente vai jogar aqui agora aí, mostrar a conquista pra você, a gente não, eu né, é, a passagem, the passing, no normal mesmo, só quero mostrar a conquista, e servidor local aí, é, vou aqui escolher o personagem, coach, e iniciar a partida, cortarei aí, aí, os loadings, e vamos lá, o, a conquista será a DPS, mas, se fizer outra, cês, ficarão sabendo aí. Bom, então galera, é isso, vou começar aqui, deixa eu ver, como sempre, eles tão de arma, então vou diminuir, é, se bem que no início é tenso, né, vou assim, ó, esse aqui, é o, sobrevivente decaído, cê tem que pegar 10 itens dele, matar e pegar, matar e pegar, então vamos lá, essa é a primeira conquista, sendo que eu não sei se a gente vai conseguir fazer, é, tem essa conquista, tem de, é, decapitar os zumbis, é, com, com, aquele taco de golfe, né, 18 vezes e tal, vou tentar ir rápido aqui, vamos lá, desculpa eu tá falando meio assim, é porque eu tô saindo de gripe, junto com alergia, esse safadinho tá aqui, catch up reloading guns in the store reloading adrenaline shot here vamos lá isso aqui é uma conquista também, ó, de você abrir five foot, alguma coisa vamos lá geralmente tem aqui também, ó, às vezes tem, às vezes não, fica aqui nesse cantinho, baúzinho não, mas tem aqui, ó, não, 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 não Eu acho que devia ter pego a arma mesmo, pistola, vai, Hunter, safado, tem uma horda ai, aqui, vamos lá, faz tempo que eu não jogo isso, momento tenso, acho que eu vou pegar aqui, agora sim, deixa eu ir lá pegar minha melee, não fico sem a melee, aqui, boa galera, bora, não sei, não sei, nada, Se inscreva no canal. Aqui geralmente tem arma boa, geralmente né, então vou passar 12 para mais rápido, esse barulho é muito chato. Se inscreva no canal. Se vocês tocarem essa música aqui, vocês vão acabar ativando a Witch, mas vamos lá, vou ativar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eita em tanque. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora é só andar galera. Corre para escolher nós. Corre muito maluco. Ah, tá no normal, não tá? Esqueci que tá pro normal. Jogar especialista avançado, tem que correr né. Enfim, vamos lá. Então tá demorando muito pra jogar esse mapa. Tá, 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 tá. Tem uma missão aqui com a motosserra também, mas não vou fazer agora. Não só aqui, mas qualquer mapa. Não só aqui, mas qualquer mapa né. Tem uma missão aqui com a motosserra. Não só aqui, mas... Tem uma missão aqui com a motosserra. Tem uma missão aqui com a motosserra. E aí vocês estão ferrados. Mas como estamos no normal. No problem. Inversos. Olhe para o alto. Que essa fase é tenso. Eu gosto desse lugar aqui. Jockey. Entra galera. Reload. Tô até meio ruim. Não tô mais conseguindo jogar. Vamo lá, nem fui eu, temos aí a conquista de tocar música nova do Midnight Riders, 9 e 3 da época que saiu esse mapa, é essa ai ó. Obrigado Sérgio. Vamos lá, dei uma parada por que tive que tirar o nosso dia. RENADE! RENADE! First aid kit, here. Hold on y'all, I gotta heal. That's what I'm talking about. Let's try it again. Let's try it again. Search the locker. M60 aqui, mas agora não tem como, vou pra cá, cá eu quero. Where is that? Let's try it again. Let's try it again. Ele é boa para quando estiver no final do mapa. Reloading! Descubra aqui Reloading Two is in the jam, that one's mine Hey, I'm reloading Reloading Molotov's over here Grabbing a file, Joe Heads up Here we go, under the river Jackie Jackie Reloading Smoke up Look out now Reloading 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 Jesus, this place sucks Reloading 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 Estou falando, estou um tempo sem jogar Abre mais um aqui, quando você abrir 5 desses baús aqui, 5 ou 6, você vai ganhar uma conquista Descubra ali É que não quebra, esqueci tudo cara, fiquei muito tempo sem jogar, só estava jogando D3, D3, D3 Morre Morre É não Essa aqui, essa aqui, quer ver Quer ver não? Então tá Então tá Oh, então tá O Base 2 tem um carro. Reloadando! Droga! 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 Não se esqueça de deixar de trás. Vamos esperar um pouquinho? Droga! Vamos rapaziada. Eu acho que os homens têm algo. Reload-se. Ah! Reload-se. Cadê esse maluco? Está lá em cima. Se não, está aqui embaixo. Safado. Agora desce, galera. Vamos embora. Saiba, 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 saiba. Espera aqui. Adrenaline shot here. Era aqui, galera, que tinha que ter uma M60. Ah, estão aqui! Sai, 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 sai. Cadê ele? Kill it, kill it! Keep shooting! Reloading! Pera, Rochelle. Agora dá. Tem a conquista de reviver os amigos também, de ajudar e tal. Ok, vamos embora. Ou era lá, ou era aqui. Era em algum lugar que você tinha que achar a M60. Era em algum lugar aí que você tinha que achar a M60. Deixa eu pegar isso aqui pra gente matar 18 aí, decapitar. E o KM60 nessa parte é boa. Porque chegando no corredorzinho, você sai atirando. Vou matar aí pelo menos o Boomer aí. Yeah, speeder! Bora, galera. Sem charge, sem speeder. Vam bora. Mete aí uma adrenalina. Vamo embora. só esperar que agora e aí galera deixou uma tarde o fim 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá quanta que foi tem que ser 18 galera se os bots deixarem tem que ser 18 não é só matar, tem que decapitar entendeu, se não for pela cabeça não adianta pô galera, pera aí, atira pra frente aí cara, tô preocupado com esse jockey boa, vambora galera aí ó, conseguimos ali a conquistazinha 4, 4, sei lá como é que se fala isso vambora aqui que é bom o M60 galera ó que aí vem daqui ó, quando vem o galerão só meter bala só fazer assim ó na hora que vem aquele galerão que eu fiquei ali em cima aquele galerão que eu fiquei ali em cima é só descer e meter bala com o M60 tanto pra trás quanto pra frente aí fica fácil álodão é fácil álodão a l dass a... a bols posto essa criança daqui ninguém te convidou aqui não então agora galera é a última parte é resgate a última parte temos que nos curarmos cura 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 agora um taco de golfe o nome de machadex e é isso aí vamos lá tem uma conquista aqui galera tem uma quest aqui na hora os botes não vão deixar não vou deixar mas na hora que vier os tanques se deixar os sobreviventes antigos matarem os tanques ele se ganha conquista mas eles não vão deixar quando for fazer isso eu vou ter que quicar os botes ou chamar os amigos aí para jogar prefiro chamar os amigos pra jogar então vamos lá então vamos aí pegar as paradas e eu gosto de primeiro pegar os mais são mais longe e pegar de dois em dois porque bote não pega né já vi um barulho de hunter onde charger também sabia que tinha um vice hunter ouvido enfim vamos lá deixa aqui vamos pegar opa vamos pegar o resto vamos lá vamos lá O que é isso? Eu tenho! Eu tenho! Tanks! Caraca! Eu tenho esse! Eu tenho esse! Tomara que não tenha quebrado tudo, né? Não pegou fogo! Seu maldito! Espera aí! Ok, eu tenho que subir lá de novo. Então vamos lá! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho, eu tenho! Mas eu não sei! Eu tenho! Eu tenho! Vamos lá para deixar lá. Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Ok, vou por aqui agora. Vem galera. Beleza. Vou colocar logo esses aqui. Para não ter problemas depois, vou aproveitar que vem o tanque, vou pegar o resto aqui. Vamos, 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 vai vir o tanque. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Agora, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. 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 cara, atrapalha não, olha só, bora, pô, pegar tudo sozinha até sair daqui zumbi, caramba, já falei pra não atrapalhar, quer atrapalhar, então tá, atrapalha no inferno então, 4x5bB vitro. Perfeito, seqüestmann! Terceiro! Está todo mundo deitado mesmo! Eu tenho nada! caraca velho Vem fora por aqui! Ei, por aqui! Ajuda! Ajuda! Não temos tempo para isso! Ajuda-me fora! Caramba! Vem fora! Eu tenho! Eu tenho um! Eu tenho um... Eu tenho um... Ei, cara! Ajuda-me! Ajuda-me! Oh, sim! Tem que ir lá... Reviver! Escura aí, galera! Pô! Onde? Reviver! 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 Tá devendo deixar o jogador por aqui! Querendo ou não, a gente tem que ter a Rochelle no grupo! Opa! Vem fora! Aqui! Bora, galera! Ajuda! Ajuda, galera! Beleza! Conseguimos! Agora vamos pegar o resto! Opa! 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 Cadê o Gordão? Cadê? Cadê? Cadê o cara, molo? Enfim! Conseguimos passar! Eu tenho um! Vou pegar esse aqui de trás! Vem, galera! Boa! Você não olha pra trás não, caramba! Eu tenho esse aqui! Eu vou reloadar! Eu tenho o que! Reloadando! Reloadando! Fiquei! Eu tenho esse aqui! Vem! Eu tenho esse aqui! Ah, boa! Não! Não, 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 não! Cara, eu não sei se é igual ao Scaveng, mas no Scaveng, isso aqui, esses galões explodem. Tomara que não seja. Ah... É o Katt, que é o Generator! Tem dois mais! Katt! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! ae valeu garoto se vai ser salvo ae bora galera bora galera então é isso esse aí é o de peça em a passagem ae bora 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 isso aí então a lera completamos aí também a conquista de passar pela passagem isso aí valeu então aqui foi o nick de brg vírus brasil desculpa pelo silencio no vídeo e valeu